Fala galera, aqui é o Manteiga e sejam bem-vindos a mais um vídeo da HeroBase aqui no canal, hoje eu tô com o Der Ponce E aí cara, hoje eu vou mandar a braba pra vocês, vamos ver Com o Tony Cat Salve turma, Tony Cat aqui E com o Dengoso Opa, com o Dengoso, aqui quem fala Dengoso Cara, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, a gente vai estar jogando o Death Row Death Row Death Row de Terror, isso aqui não vai ser só isso não, tá? A gente vai estar jogando com VR, cara, é exatamente isso Oi, isso aqui vai ser difícil Vai ser legal, mano, vai ser legal Mas é totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque a gente vê normalmente numa tela e no caso agora a gente vai ver Desse jeito Além de a gente levar um susto, vai ser difícil até de jogar o Fortnite Só imagina, velho, pra não dar a pular com isso aqui, cara Mano, vai ser muito legal, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Então se vocês gostaram da ideia, deixa muito like aí Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí O canal geral vai estar aqui na descrição Vamos pra ir de lançar, bora pro vídeo? Bora pro vídeo, bora lá Vamos lá, tchau Death Row de Terror, vamos lá comigo Bom, galera, já coloquei aqui o VR Já tava aqui Me matei Ó, eu tô com medo, velho Vai, dá-lhe, isso aqui é da hora Ó, a tela é muito grande, velho Vai, dá-lhe É gigantesca a tela, velho, Turquinha Vamos lá, tem que apertar pra começar o jogo, né? Tem que apertar pra começar o jogo Não joga pra ela, não, delicão Gira a mão, irmão Faz uma coisa dessa Paraê Paraê, cara Eu que tô jogando para esse chato Dá pra fazer isso aqui, ó Quando que ela tá jogando pra atrapalhar, ó Dá uma coisa assim, tu viu? Ó, equipar, dá um burro Tá, eu tô com uma lanterninha aqui Ó, meu guri, ela funciona, velho Corre, sua bunda Eu tô correndo já, o jumento Não, é só clicar shift, ô O que que deu? Caraca, manteiga, parabéns Passou uma fase Mas é muito boa, tá ligado, né, familiar? Manteiga, clica shift Clica shift, velho Pra você correr, aí, ó Quem que usa shift pra correr? Eu 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 Por que que ela corre no automático já? Nossa, é horrível Ah, mano, eu não vou conseguir Vai apertar shift e correr Eu vou meter a pessoa ruim Vai, manteiga, é easy, hein Olha, igual a lanterninha Dá pra ver tudo Nossa, o mais da hora que é o manteiga A gente tem o mini mapa aqui, tá ligado? Como que eu entro nessa? Olha pro mini mapa Que mini mapa? Que da hora, mano O que que tem aqui? O que que é isso, galera? Eu não sei o que tá escrito Interage Talvez é bolinha de pulso Ah Uh, teletransportou, hein Rapidão Não dá pra enxergar nada Eu acho que era lab skip Acho que era lab skip Ó, ó, ó Abra trep, manteiga, abra trep Ai, cacete Ui, quase, Luana Ui Isso aqui tem que fazer Ah, mano Aê Boa Manteiga, sabe? Manteiga, boa É, é sério que é um buraco? Não dá pra ver, tá tudo preto, mano O que que é isso aqui? Gelo Não dá pra ver, mano Juro pra vocês, galera Oxe, oxe Como não dá pra ver, mano Não dá pra ver, eu juro pra vocês Não, meu pé aí dá pra ver, mano Não dá pra ver, tá? Acho que eu tô chorando, é, mano Eu acho Eu acho que tá Tá, vocês vão ver depois, então O que que é isso? Era um susto, né? Onde que é, mas a gente precisa do fone pra ter ouvido Tá acontecendo no meu jogo, né? Mano, ela tava todo esse momento sem fone Sério? Ah, mentira Você tá ligado que é a parte que mais assusta num filme de terror É, o som, né? É, a gente não é sonora É, aí, volta Vamos lá, bora Agora vai, bora Se fosse você, pulava lá embaixo Só pra dar uma noção do... Não O que é isso? Tá, pega Ai, deu uma coisa do meu coração, galera Tá vendo barulho, galera Do que? Ai, meu coração Tá com medo A gente leva a susto bem É, velho, eu levei um pulinho aqui agora Ô, é sério Tá Ó, a trap Eu sabia Era óbvio Ô, o cara desumilde, velho O cara colocou uma trap É, óbvio que tem a trap ali, mano É que é verdade, mano Aquela porta ali sempre engana Eu vou rir, tá? A gente percebeu Ô, na moral, mano Eu tô jogando mal, hein Ô, velho Ô, Zé, como que eu posso passar e voltar? Vai, volta Ai, que susto do caceta, velho Por quê? Ô, eu vou precisar de ajuda a passar disso, mano Eu juro pra vocês Vai, não, vai Ai, velho Para Para Joga o jogo, na moral Eu vou bater em quem tá fazendo isso, mano Olha o teu corpo Vai de ladinho Vai de ladinho, né Isso Ai, boa, manteiguinha Outra, outra, outra Que outra, cara? Para de gritar Ai, mano Ô, mas eu achei que poderia ter uma ali naquela porta Mas pode ficar Ó, o que que é isso? Aí, pegou Boa, boa, pegou Pode ligar a lanterna pra ver, não sei o que Ó, deve ter uma trap, né Manteiga, vê se tem alguma coisa embaixo ali, tá ligado? Essa caída Mas não pula Não, olha de lado, né? Pra ver se tem alguma coisa embaixo Não é aqui embaixo, é É, e aí, ó Não tem nada aí? Acho que essa é a sequência de batata que tem uma senha Eu acho que na real é pra você se jogar e morrer pra passar pra outro lado Ou... De duas, de duas uma Ou o mapa bugou, a porta fechou na hora que não deveria ter fechado E ela ficou pra fora Tá, eu vou morrer Se eu morrer, eu não quero pra jogar Realmente, mano Mas pode ser isso aí que o Derp falou Ela tinha que ir pra frente, aí ia trocar a porta atrás dela E aí, no caso, não foi o que aconteceu É isso É o mapa bugou mesmo Então, Manteiga, dá pra dizer que tu completou o tempo É, você completou o mapa A culpa não foi minha Caraca, parabéns Desculpa O que vocês estão fazendo com esse negócio, velho? Vai, ele tá me enfiando esse bagulho, cara Vai olhar o tuniquete agora Porque ele tá ferrado na minha mão Vai, eu mesmo Bora, galera Só vamos, velho Esse mapa tá mais tenso, eu já me ferrei Olha, esse mapa é mais bonito O que você tá vendo aqui, mano? Eu tenho uma lanterna O que você tá vendo aqui, mano? Meu, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, velho Eu não entendei o nada Não Tá, isso aqui tem problema Não, é um negócio que vai aparecer e deve ir desaparecendo Pula, pula, pula Eu pulei, tu viu que eu apertei o espaço Depois Tem um time, né, mano? Eu pulei demais É que quando que o cara olha assim, ele fica torto, ó O engraçado é que o Tonico tá olhando pra, tipo, pra vários lugares nada a ver Por causa do VR, tá ligado? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro No meio, Tonico Pera, pera, pera Um, dois, três, quatro Vai Um, dois, três Pula, vai Pula No meio Pula Pula Aê, tunicão Você é muito bom, tunicão Ainda bem que você não precisou de nenhuma ajuda Ai, tem alguém rindo Tem alguém rindo Ele tá rindo, ó Tem um desgraçado aqui, ó Bem, tá trato, hein? Mas, tunicão, a gente toca em você Quase Uh, vamos Você não viu? Ah, tuniqueira Era pra você ter olhado pro lado pra ver, mano Ui, quase Ó, 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 ó O Tonico tá vegetando, velho Vou lá Mano, legal Olha Ele mandou muito bem, já Gostei do The Fram Não é não, é na madeira Ali, ó, no pau Tá tampando o pau, tunicão O que é isso? O Tonico tá olhando pra baixo Ele não tá olhando pra baixo Os caras tão me aloprando, velho Não fizeram isso com a manteiga Para de sacanear, meu Beleza Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não, briga aí Ah, eu trouxe Ó, tá dando gemido, ó Eu tô me cargando inteiro Tá gemendo, alguém mora Vai, der, pedaca, ó Vai Calma que eu tô olhando Muito bem, pera Uma coisa que tá acontecendo Eu acho que é o quê? O tunicão, ele tá todo perdido Por causa do VR Sim Eu tenho certeza Porque às vezes ele tá olhando pra lá Tá olhando pra cá E é um negócio que a gente já tentou Várias e várias vezes É que o VR, ele vai se ajustando Pra onde tu tá olhando Se eu começo a olhar pra cima A tela vai subir lá pra cima, saca É muito doido, velho Ó, segue os passos, tá? Ó, pera aí, negão Pula 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 pro próximo Vai pro canto Já pula pro canto Já pula pro canto Isso Pula pro meio Aí, pronto GG Aê, pô Aê Ah, nossa Mas daí tá spawnando Zumbi no meu lado Quero que eu morro, né? Ai Ai Já pediu seu soberbinho? Eu vou olhar pra baixo Vai, agora eu vou jogar certo Ai, ai, ai Ele já tá melhorando bastante Tá, tá melhorando É só concentrar É suave Boa, aí, ó Vai, eu moro com o fio Deu Fio Ele só deu sem Mano, ele deu sem Tá, beleza, galera Calma aí Nossa, Derpon, você tem que fazer isso rápido Olha o dano, olha o seu dano Ah, tem dano? É, olha, olha Você tá recebendo dano Pô, eu queria jogar até cima Scovelha, mano Pra ver se era legal também É verdade Ah, eu sabia que tinha trap ali Não dava ter dimensão do tamanho, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tô vendo nada Pega a vida Lanterna, lanterna, lanterna Liga a lanterna Ele não tá ligando Aí, ó Trapp aí, na direita Olha pro lado, olha pro lado Liga a lanterna Ai, lanterna não liga aí, ó Ó a tocha, então Funciona quase igual Tem uma trap aí do ladinho e em cima Aí, ó Agora eu confio que o Derp vai matar Não, agora o Derp já sabe o caminho Agora eu conheço aqui o caminho Agora tu vai morrer Tô ficando bravo já Cadê? Cadê? Lá em cima, aqui ó, embaixo Oh, que lindo, aí ó, pula aí, show Ah, mas aí tu cagou no... Não, mas no caso eu não entendi a volta Pulei no negócio, tá ligado? Era pra ter ido pra cima O melhor ângulo é tu pegar a tua cabeça e inclinar pra cima E esperar até ela subir junto Aí tu vai conseguir acertar tudo É, assim, fica assim Tu vai ver que é desse e é legal Agora tu vai acertar aqui Com a boca aberta, tá ligado? Aí Tô vendo uma posição diferente do Derp jogar Tô vendo a parte do pescoço Que ele tem uma elevação Nossa, que isso, velho Ele tem um gogó Dois gogó Eu não sei se é... Ah, que cairiça Será que não é gogó? É gogó mesmo? Cuidado, cuidado aí atrás Aqui, a gente passa aqui Boa Oh, que isso, bigode Que isso, mano? Tô te dando um beijo, mano Pai mal Não, tá indo quase, tá indo quase Pô, vocês estão passando alguma coisa aí Eu pensei que era meu bigodinho, mano Que isso aqui? Você não pode bater no negócio aí do pingol? Sim Ou pode, né? Eu acho que não é uma boa Nossa, que tortuda, hein? Vai, você passa, você passa, você passa Vai Olha, olha Mentira, você vai ter que pular de tocha em tocha Tem bolinha de buço aqui? Não, eu tô achando que você tem que subir nessa lamparina embaixo no chão Pra você pegar a altura pra subir ali E aí eu vou pra onde? Aí daí você vai pra cima Vai, Depp Você não passar essa minha irmã Não, Depp Vai, Depp Vai, Depp Vai, Depp Vai, Depp A sua vida, Depp Morreu Ah, tem vida, né? Sua vida tá... Não, você tava caindo, né? É, você pegou um checkpoint Boa, boa Olha E agora, Depp Agora você vai pular no pinballzinho ali atrás Aí você... Seja que Deus quiser Ele, Seja que Deus quiser Olha E agora? Agora eu acho que essas tochas Você vai ter que zampar Ali, ó Ah, não, boa, boa Nossa, Depp Mandou bem demais Caraca, seu viva aí De olho fechado, Depp Vamos subir tudo isso aqui, né? De olho fechado, Depp Let's go De olho fechado, ó De olho fechado Ó, já vai direito De olho fechado, né? De olho fechado, né, galera? Tá de olho fechado, né, mano? É, é verdade Pode abrir? Fecha aqui, Trink Fecha Vai, vai, boa Deu o prefe aí Deu pro outro lado, Depp Tá tampado já Tá tampadinho aqui o olho dele, mano Duvido, duvido que é certo Duvido, duvido Caraca, ele tá mandando bem Como é que ele consegue, velho? Mano Meu Deus do céu, galera Derp pula Pula de novo Depois disso, o Derp merece ser contratado pela HeroBase Tu disse, Manteiga? Sim, mano Muito obrigado Isso aqui É na lava Ai, daquele jeitinho, hein? É mesmo o Antônico? É Daquele jeitinho Daquele jeitinho, hein? Mas eu acho que não é tão a mesma coisa, não Tá meio diferenciado isso daí Meu, mas consegue ser pior que eu, né? Não tô, mano Manteiga, se eu não passar agora, Manteiga Fala Eu não me chamo Derpinga Então vai É do lado, é do lado Isso relaxa os lábios Fazendo você ter uma paz interior gigantesca Derp pula Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Vai, Derp pula Vai, Derp pula Tô com tanta tensão Tô com tanta tensão Tô com tanta tensão Tô com muita tensão Eu tô com muito medo desse espirro dele aqui no meu cangote Ih, que engote Boa É, que engote Eu falei demais Bate Bate Cadê Aí, aí Tem que esperar a parte de abrir, é isso? Sincoriza Sincoriza no nariz Como assim Não Volta, Nipo Eu não acho Tem que tampar pra não ficar escorrendo Digo, última fase Então eu tô indo em ação, tá? Beleza, pode deixar que eu vou representar a nossa equipe Nossa equipe, os caras julgando nós Muito bom, mano Vai, Derp pula Ele tá escorrendo catarrinho Ele tá escorrendo catarrinho Eu quero ver os desfechos dessa fase Abre Nossa, abriu bem na hora Vai, Derp pula Vai, Derp pula Vai, Derp pula Só vai pra frente Só vai pra frente e vai pulando, mano Uma hora vai dar certo Vai, Derp pula Acabou, acabou, acabou 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 Acabou, mas joguei muito já Mandou bem demais Abre o olho Abre o olho Vou tirar Tira o fone, primeiro Caraca, ele tava de olho fechado Ele tava de olho fechado Agora vem o Dengoso Só vinte level Só vinte level Tá suave, então, mano Tá ligado, né, pai? Não, eu tô aqui banhado, mano Eu se jogar isso aí, particularmente É que eu só tô tentando entender as coisas aqui Pode continuar Ah, que isso É uma bunda peluda Tira o BR da cara Ah, para Para Você tá sacanagem comigo Ah, entrando aí no vez que é o quê, mano? Não, relaxa Agora vai dar bom, mano A gente vai vencer isso daqui, ó Ah Com medo, mano Tô com medo Vai Boa Boa, nóis Tranquilo Eu vou conseguir, rapaziada É de bolinha de pulso É mais bolinha de pulso pra onde? Vai acima do sol Ah, tá, eu tinha que passar Abra a porta Oxi Muito ruim, velho Não tá correndo, no caso Cada fase é uma morte diferente Cada fase é um tipo diferente de morrer, mano Ah, obrigado, porta Ela vai te empurrar Abre aí, mano Abre aí, mano Ela vai te empurrar Olha Ah, parei tudo de fora Abre a de cedo Não Ah, mas aí tu foi no lugar Mas é muito Fecha o olho Ah, colho fechado? Tô fechado Vai, fecha o olho Agora vai, agora vai Fecha Continua a colho fechada Eu falei Foi, graças a Deus, mano Colho fechado fica bem mais fácil mesmo Nice Acertei Tamo indo E acertou Vem Ah, agora foi besta Rapaziada, tô achando isso aqui tá um pouquinho rápido, tá ligado? Tu acha? Tô tendo uma leve sensação que tá rapidinho É por causa do VR, mano O VR deixa os negócios mais rápidos, entendeu? Mas aí tu falou ruim, hein Mas é massa Mano, isso aqui é da hora Eu também gostei, mano Deixa um pouco tonto Eu queria ver se a rapaziada top a gente faz um dia um Battle Royale Ah, mano, tá de zoeira pra minha casa Eu achei que dava num time certinho Chega, velho Daqui a pouco a gente vai fazer Não, mas não Fica bem diferente de jogar com o VR Fica muito diferente, mano Se tem negócio de estar com o olho fechado também, duvido Tô, mano Eu tô óbvio que tá com o olho fechado Óbvio que tá com o olho fechado Celo Mano, mas se eu jogasse mais um pouquinho, eu acho que eu iria Eu ia vomitar porque ele tava me deixando tonto Eu não queria falar Realmente, mano Parece que eu tô um pouco tonto Eu recomendo você testar em casa Porque a experiência é muito diferente Mas não testa muito, né? Senão tu vai... Agora, rapaziada Vocês querem ver um dia a gente jogando VR no Battle Royale do Fortnite? Que eu acredito que é sempre interessante também Deixa muito mais Se inscreve no canal E se você ainda não é inscrito, você demorou? Um beijo Muito obrigado Valeu, rapaziada Um abraço Tchau Tchau Uhul Uhul Tchau Tchau Tchau